Música 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 Então, com tantas manias, porque me digas que has cambiado, que me has encarnado, porque não se me diz o artimanias. Mas, porque esse juízo, o escutarão tantas vezes? E quando disse sim, eu me arrepentí, e não falo de conversar. Oh, comandante, eu volvo junto a ti, por mais que queres, porque quererte, eu te juro que me has dado mala suerte. Oh, comandante, oh, comandante, eu quero o teu carinho que me fuera. E por meu parte, eu vou até perderte e encontrarte. Eu volvo junto a ti, porque quisiera, eu comandante. Eu volvo junto a ti, porque quisiera, eu comandante. que eu vou levar os perversa. Eu volvo junto a ti, conforme o teu carinho que me apertou, mas eu veja as aspira que eu balei, que é isso, você lembra que eu vou deixar da vida. Eu volvo junto a ti, conforme o teu connectão, eu vouằngüm. Deu a dizer, meu coração já mudou de vida Eu vou me importar, como eu quiser Eu vou me importar, como eu quiser Aunque eu não quero, eu não quero quererte Mamacita, você é a sua maneira Eu vou me importar, como eu quiser Já se acabou o que eu te disse Acabou o que você estava Cada um para sua casa Eu vou me importar, como eu quiser Eu vou me importar Que por la izquierda y a la derecha, cada uno por su brecha De que manera, no hay manera Oye, si Filomena, se va Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Que por la izquierda y a la derecha, cada uno por su brecha De que manera, cada uno por su brecha Yo te quiero mamita y después te olvido Pero me acuerdo, me acuerdo de lo vivido Solo no, 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 que va Se acabou a cholicera e se acabou de ir até o vinho Soñando de todo o dia Mas contigo, contigo, não vamos no Soñando de todo o dia Eu te lo digo, meu amor Soñando de todo o dia E agora te digo que sim, te digo que não E agora te digo que sim, tu me dices que não E não me importa, assim se que é de pedido E agora te digo, contigo, contigo, contigo E eu me vou e te dejo Solita Se acabou o que se deu Chewy Walker Chewy Então seguimos gozando Quem quer seguir a gira de morense, amanhã está no Anensivo Sábado em Angocuena E domingo em Morovi Essa é a ruta do lechão Que queres, de Navidad? Após te vamos tocar no de Navidad Qual te gusta este? O que eu quero? Está bem Por ele El sábado Ricardo, salve Ricardo E o seu pai Que não nos deixa nem aposta Que o pai te dá muita saúde Muitas petições Já me tomo um refresco aqui Elas não falam